Olá! Os concursos federais da área ambiental foram destaque na semana. Isso porque o governo já estuda novos editais para o IBAMA, ICMBio, INCRA e FUNAI. A intenção foi passada pelo vice-presidente Hamilton Mourão. O mapa traz ainda a confirmação de concurso para a área da saúde da PM do Rio e o aumento de cargos vagos no TJ Fluminense. Fique ligado, pois o seu mapa dos concursos já está no ar. O governo do Pará anunciou novos concursos públicos para várias áreas. Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração informou que serão divulgados ainda em 2020 editais para a saúde, educação e segurança. Os destaques são as seleções das polícias militar e civil. As áreas fiscal, administrativa e ambiental também estão no radar do governo. Em São Paulo, o governador João Dória suspendeu o prazo de validade dos concursos na região. A medida, valida até o fim do estado de calamidade pública, contempla concursos homologados até março de 2020. O objetivo da lei é estabelecer medidas emergenciais de combate à pandemia do coronavírus. As suspensões preservam os prazos dos editais enquanto não é adequado fazer convocações. Além disso, todas essas validades serão retomadas após o fim do estado de calamidade. A Prefeitura de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, confirmou a banca do seu novo concurso público. O IAM ficará à frente da seleção com 288 vagas em cargos dos níveis médio e superior. As oportunidades são para profissionais efetivos das áreas de educação e assistência social. Os candidatos serão avaliados por meio de provas de múltipla escolha, composta por 50 perguntas, sendo 12 de língua portuguesa, 15 de legislação e direito municipal, 5 de informática, 8 de conhecimentos gerais e 10 de conhecimentos específicos. A partir de conhecimentos gerais, terá perguntas de história e geografia, geral e do município, atualidades e matemática. O edital sai este ano. No entanto, tanto o novo edital, quanto a seleção de 2019, com 209 vagas, dependem do desbloqueio de cargos por parte do governo estadual. Segundo o processo administrativo ao qual Folha Dirigida teve acesso, a Fundação pede o desbloqueio de 257 cargos. As carreiras foram bloqueadas em junho pelo governador Wilson Witzel. Segundo a Fundação, nesse total, 340 cargos vagos efetivos da Faietec foram bloqueados. No entanto, a instituição argumenta e celebrou junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, um termo de ajustamento de conduta para a realização de concursos públicos. Com o TAC, foi aberto o concurso de 2019 e, além desse, há mais um edital previsto para setembro deste ano, para preenchimento de 48 vagas. Esta seleção deve ser realizada até 31 de dezembro e com a admissão dos aprovados e classificados em 2021. A Fundação aguarda agora o retorno do governo do Estado. Já a Polícia Militar do Rio confirmou que segue com os preparativos do concurso da área da saúde. De acordo com a corporação, o momento é de escolha da banca e o decreto do governador bloqueando cargos não afetou a seleção. Serão abertas 67 vagas, sendo 25 para técnicos de enfermagem e 42 para oficial médico. As remunerações chegam a R$ 6 mil. No caso da seleção de soldado, a PM ainda aguarda a chamada de aprovados de 2014 para lançar um novo edital. Esta semana, a Exatos, banca organizadora da seleção, informou que mais 70 redações de 2014 serão corrigidas, aumentando a chance de mais aprovados serem aproveitados antes de um novo edital. O Tribunal de Justiça do Rio aguarda a pandemia para retupar o concurso da área de apoio e, enfim, aplicar as provas. Mas enquanto isso não acontece, aumenta o número de cargos vagos no tribunal, o que ajudará em mais contratações. De acordo com dados que constam no site do tribunal, somente de março a junho deste ano, vagaram 124 cargos, que poderão ser preenchidos por aprovados neste novo concurso TJRJ. Não é possível especificar se todos eles abrangem as funções da atual seleção, mas certamente uma grande parcela abrange as especialidades oferecidas. No âmbito federal, a Empresa Brasileira de Administração em Petróleo e Gás Natural, a PPSA, divulgou em seu relatório anual a intenção de abrir um novo concurso público. Para isso, porém, a empresa está revisando o seu plano de cargos e salários e desenvolvendo proposta para a criação do plano de funções. Apenas por meio desses projetos, o concurso poderá ser realizado. De acordo com a empresa, o quadro atual de pessoal previsto em seu estatuto social é de até 150 empregados concursados. No entanto, a empresa nunca realizou o concurso público e segue até hoje com profissionais comissionários e contratados temporários em seu quadro. O vice-presidente da República, Milton Mourão, confirmou nesta semana que os concursos do IBAMA, ICMB, o INCRA e FUNAI estão no radar do governo federal. O assunto foi pauta na segunda reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Mourão já havia dado declarações favoráveis às contratações e disse que o governo está trabalhando no planejamento para a recuperação da capacidade operacional desses órgãos. De acordo com ele, todos perderam pessoal e precisam aumentar a capacidade para que se possa retirar as forças armadas de atividades não compatíveis na Amazônia. Em relação a 2022, o que nós colocamos é que nós estamos com o planejamento das operações de comando e controle até o final do presente mandato do presidente Bolsonaro. Não especificamente que seja com o emprego das forças armadas em operações de garantia da lei e da ordem. Porque a nossa visão, é assunto que foi discutido aqui hoje com os demais ministros, é que nós precisamos ter um planejamento para a recuperação da capacidade operacional dos órgãos de fiscalização, porque eles perderam pessoal por aposentadoria, estão com seus efetivos reduzidos, e nós precisamos aumentar essa capacidade deles, de modo que liberemos as forças armadas do emprego constante em atividades para as quais elas não estão, não há atividade precípua delas. Em coletiva de imprensa, o vice-presidente foi questionado sobre como os concursos seriam possíveis, se as contratações estão restritas. Em resposta, ele disse que os ministérios farão um estudo detalhado, mas que só há uma linha de ação a ser seguida, que é pedir um concurso público. Então, esse assunto foi discutido entre os ministros, obviamente um assunto afeto a área do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes, e a equipe dele irá estudar alguma forma de doações que nós recebamos possam ser colocadas dentro da área orçamentária sem um impacto maior. Então, esse é um assunto que tem que ser estudado pela equipe, dentro dos princípios básicos aqui da nossa busca do equilíbrio fiscal. Desde 2019, o IBAMA a guarda-val. No ano passado, foram pedidas 2 mil vagas. Já a ICMBio pediu 1.179 vagas e a FUNAI, 826. O INCRA não pediu concurso público recentemente. A Folha Dirigida questionou os órgãos sobre novos pedidos em 2020, mas ainda não teve retorno. O mapa dos concursos fica por aqui. Mais notícias você acompanha na Folha Dirigida Online. Até a próxima!